Ah, é que a gente ter perdido aquele Fortuna machucou, né, mano? Ou? Agora vem Fortuna Natural no 2-1? E aí, Bubi? Tu sabe de algo? Quer me contar algo? Vai pro Cruzeirão. Mano, como assim ele não vai aposentar? Se esqueceu da reverência. Nossa, achei que ele ia aposentar, mano. Cometamos, né? Pô, mas o Cassio não tá, tipo, muito mal tem muito tempo? Eu sei que ele é ídolo e tal, mas, tipo, já não tá na hora dele sair, velho. Para que a gente não tem nenhuma peça upada, mano. É, é que eu achei que ele só ia sair do Corinthians quando eu fosse se aposentar. Isso eu achei que era real. Será que a gente tá solo, duo? Ah, ele quer jogar e quer renovar por uns 2, 3 anos? Quantos anos do Cassio tem, velho? Ah, é, esse Exalted. Nenhum minuto de sossego. 36. É que goleiro dura mais, né? O goleiro dura mais. O Fabio tem 43. É, então. 43 anos, velho. E, pelo que eu sei, o Corinthians tem um reserva que é um goleiro muito bom, né? Ah, ele é titular já? Ah, o Cassio tá na reserva? Ah, por isso que ele vai sair, então, pô. Sai do disc? Ué, como assim? Não, quando eu faço isso é porque eu dou alt tab, mas como que você sabia que era no disc? Caralho, agora fiquei com medo. Level Malf. Ah, eu falei da Cal. Ah, tá. Caralho, que susto, velho. Achei que você tava me monitorando. A gente tem uma BF. Não, eu nunca fui no jogo do Corinthians do Estádio. Caralho, que level. Que lojinha. E dá pra fazer 50, 20 se a gente ganhar. Nossa, a gente tá com as peças tudo padrão, né? A gente tá giga. Ventinha. Pena, esse pet é só um B-Pet, Marcelo. Vamos apagar as peças. É, eu acho que é, velho. Aumentou 20 de mana do Ornipo. Como assim, você não achou muito? É muito, velho. Tipo, muito, muito, velho. Acho que eu dou level exalted, mano. Muito valor no level. E aí, Kusei. Valeu pelos 10 meses, mano. Tamo junto. Obrigado pelo apoio sempre. É, eu acho que esse level se paga. E spike a bem também, né? Legal, hein? E aí, Albertino. Tudo bem? Ah, é bom, pô. Porque dá muito status também, velho. E tipo, beleza. Não tem muita Lissandra, mas tem Nauticus. Foda-se. Sim, cara. Um early game decente. Pro choque geral da nação. Podia ter vindo sorvetinho. Mas você diz isso como se fosse algo bom? Não, né? Acho que ia ser pá, é. Acho que é o pior ser pá, né? Bom, a gente tá solo, mano. Acho que o meu jogo bugou, pô. Tô streakando, velho. Só porque vocês falaram, eu vou perder streak. Porque ele tem muita coisa irritada. Muita coisa irritada não, né? Ele tem um Shen 2, Sena 2. Só que esse algue aqui é muito forte pra spawn do jogo. Isso aí, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Acho que deu bom. Nice. Dá pra incomar aqui. E porque o Bion é meu pai. E aí, Morpheus? Valeu pelo Prime. Seja muito bem-vindo, velho. Tamo junto. Tex, você acredita na ir da Lua? Claro. For sure, man. Pireus? Porra, velho. Eu achei que era Morpheus, cara. Viajei? Acho que é isso aqui, mano. Se der eu faço Gunblade. Ah, esse level é meio merda, mano. Acho que não tem porque a gente não dá. É uma fronte a mais, né? Não quero fazer Roger, eu acho. Apesar da Gota ser meio merda na comp, né? O que que Gota faz pela gente? Além de Roger. Só que, tipo assim, eu já tenho Gunblade sedenta. Eu quero mais cura, tá ligado? Se eu instalar Twitch, eu consigo sub-free? Não, mano. Você consegue sub-free se você for um assinante da Amazon. Aí você consegue o que a gente chama de Prime. Também perde a luva, que é boa. Mais ou menos, né? Porque a luva só faz LW também. Depois do meu Gumi. Olá, rapaziada. Passando aqui rapidamente pra pedir que se você estiver curtindo o vídeo, se inscreve no canal aí e deixa o like também. Vai, se inscreve aí, rapaziada. Ei, não pula não. Vai, se inscreve. Se inscreveu? Beleza. Obrigado então. Valeu, falou. Tá, aqui a gente tem duas saídas. A gente joga pra Vole Tristana 3 ou da level pra Irelia mais Lee. Vole Tristana 3 ou da level pra Irelia mais Lee. 5 duo é o melhor. Acho que é ok eu fazer isso. Ok não é, mano, mas... Ah, foda-se, velho. Pensei fazer a roda pro Lee, mas tipo... Ele pode demorar pra vir. Eu acho que eu vou, tipo assim... Eu preciso saber o que é melhor. Se é Vole 3 ou Lee 2. Teste 8. Eu vou fazer o He-Ho aqui como teste. Lee. Lotus? Olha o bilhete agora que ele foi bufado. Não vale a pena, né? Bluvas da sorte? Pronto a Relíquia. Eu pensei em pegar a Crown Guard, mano. Calma que eu já explico. Tá certo? O que eu fiz de errado? Calma, tem algo errado. Tem dois Voles. Tá. Eu pulei o He-Ho aqui, mano. Ai, fiz merda, guys. Vou ter que gastar meu Remover, porque eu fiz merda, mano. Ou eu, o He-Ho tá tristando agora. Já fiz algumas vezes. Porra, foda, velho. Babe, never punido. Essa DB pode ir pra Irelia. Mas provavelmente não, né? Provavelmente é tristando a Vole 3 mesmo. Esse jogo tá bem mãozinha, né, mano? Podia ser sempre assim. E agora que eu falei isso, vai dar tudo errado, né? Ah! Ah! Redenção é uma boa pra cumprir a Duelista? Não. Fala que eu dropei outra gota, mano. Um palo na frente do palco. Caralho, insano, velho. Que isso, velho? Guys! Tem algo errado com essa partida. Vai dar tudo errado já, já, mano. Eu não quero gastar o Remover agora, mano. Queria cair contra o Bion antes de ele hitar. Caralho, minha boca é um... Caraca, velho. Existe um sonho? Existe um sonho, guys? Um sonho? Vai tomar Kikada? Legal! Ele ainda não hitou o Yorick? É, tudo. Eu acho que o Fast 8 vale muito a pena quando você tem Duel adicional. Porque daí você consegue pôr 8 Duel no 8. No contrário, eu acho que é R-Roll no 7. Mas eu não tenho certeza disso que eu falei. Eu acho. Aqui eu desci um pouco, né? Até 40, pelo menos. Pra tentar manter a streak. Guys! 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 Agora eu nem preciso da LW mais. Gente, mas... Mas, gente, vamos conversar aqui. Eu e vocês. Sabe quais foram os últimos scores da minha live de ontem? Das últimas 4 partidas? 5? Foi 8. 8. 8. 4. Beleza. Mais 10. 8. A gente merece, mano. A gente merece, velho. A gente merece muito, velho. A gente merece um pouquinho de refresco. Nem só de luta se vive. Exato, pô. Tá, a gente tem 2 removers. Cara, provavelmente é isso. E como eu tenho 2 removers, eu posso fazer isso aqui. E depois eu tento tirar esse item do Vole. Agri? Agri. Aqui é o do level, né? No próximo... Ai, o level era agora, guys. Por causa do Exalted, o nosso level tá aqui. Era pra eu ter dado o level. Mas acho que não ia mudar em nada, pra ser sincero. Talvez eu tomaria menos dano. Ah, vou dar o level errado mesmo. A gente quer Sage aqui, mano. Pode ser isso aqui, velho. Não quero roletar mais, eu quero ir 9. Queremos muito um Red Buff, se possível. Morelo. Olha os caras jogando de Syndra, mano. É, o Kong seria insane. Ainda foi nerfada? Foi bastante, mano. Principalmente o nerf do Orn. O nerf do Orn foi 10 de mana? Ué, só se eles voltaram atrás. É, foi 10 mesmo. Eles voltaram atrás. Era 20. Bom, eu matei esse cara aqui. 100%. Ah, isso podia ter um emblema de duelista no banco... no... no carrossel, né? Tchau. 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 Pegaram tudo o que a gente queria, mano. Tamo 9? Tamo, então. Toma! Meu Deus, a garrafia do lobby, velho. E a minha, né? O relaxado, pô. Esqueceu da reverência. E coroa é melhor no vôlei do que o item roxo? Esse item aqui faz ele tancar. Ele tem muito HP e esse escudo funciona a partir de vida máxima. E é um item que literalmente dá AP pra ele. E o vôlei é um carry AP. Então meio que dá tudo o que ele precisa, tá ligado? Tempo tenho dúvida de quando usar pistola ou sedenta. Cara, de forma geral, a pistola fica na sua backline e a sedenta é pra campeões de frontline porque você usufrui do shield. Então, tipo, a pistola vai ficar em campeões como Tristana, Ashe, Syndra. Enquanto a sedenta fica em campeões tipo Lee, vôlei. Tá ligado? A gente quer um head buff. Ou uma morelo. Please. Hello. Pode ser GS também ou é Hunan? É Hunan, que é o principal item da Irelia. Legal. Nossa, leveza até aqui. A gente quer muito Kong, cara. A gente tem um plano. Isto é necessário. Pô, esse cara tá enorme, pô. Será que a gente quase ganha, véi? O Kong. Meu Deus, ninguém morre, cara. Oh, Sony é mono Lilia, cara. Como é que a gente vai acabar com o Irelia? Boa, Sonyzão. Agora deixa eu ganhar. Ah, Hunan é bom em duelista no geral. Tirando duelista não é muito bom, não. Podemos ser heróis. Vou tirar daqui, mano. Pra ela não tomar a CC do Nautilus. Se eu perder, abre uma vaga de mod? Spin. 4 Dracos caiu. A gente ganha, guys. Ele não tem burst pra passar do vôlei. Tá safe. Tá, esse jogo foi mãozinha no bolso. Eu tava precisando de um desse. Tava precisando de um desse. E o Sony ainda continua com o mod. Tá pago, né? Tava precisando de um do Nautilus. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma